Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo a procura de mim Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto cansaço e já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri de mim na estrada só pisei Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho Já descobri de mim na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que a vida toda só pisei em espinho Já descobri de mim na vida que a gente pensa que não vai conseguir Já descobri de mim na vida que a gente pensa que não vai conseguir